Música No trato diário ocorre muitas vezes de reclamarmos das dores que nos chegam Vida dura, cruz pesada E de uma forma muito particular olhamos para as demais pessoas com olhos examinadores Concluindo que elas não sofrem tanto quanto nós Dias desses, ao comentarmos acerca do acidente que sofreu uma pessoa famosa Resultando em sérios danos físicos Ouvimos da boca de quem nos escutava Ah, mas essa pessoa tem muito dinheiro É rica, não tem como se preocupar Tem que lhe atenda, médicos, enfermeiros, terapeutas Em nenhum momento a pessoa a quem nos dirigiu pensou que Mesmo com dinheiro e fama, o acidentado deveria estar sofrendo intensamente Sim, sempre acreditamos que a dificuldade dos outros é menor As nossas é que são maiores Pelo fato de que pensarmos dessa forma É que no vocabulário popular se fala da cruz para significar as dificuldades próprias Carregar a própria cruz Cruz pesada Conta-se que certa vez Um homem conformado passou a aclamar aos céus Senhor Deus, a cruz que eu carrego é muito pesada Não estou suportando o peso das dificuldades e problemas que venho enfrentando Tanto reclamou, tanto reclamou Que um dia um Espírito do Senhor se apresentou e lhe disse que suas queixas tinham alcançado os céus Conduzindo num vasto campo, cheio de cruzes, dos mais diversos e variados tamanhos O amigo espiritual lhe disse que poderia escolher, dentre todas elas, a que melhor lhe ajustasse Animado, o homem examinou as cruzes E finalmente, depois de muito examinar, avaliar, testar Apanhou aquela que lhe parecia ideal Você tem certeza que esta é a mesma que você quer? Perguntou o mensageiro Sim, disse ele Esta é a melhor, se ajusta dos meus ombros Aquela cujo peso eu posso suportar Para o seu espanto O amigo lhe disse que olhasse mais atentamente E então o homem descobriu que a cruz que escolhera era exatamente a sua Aquela de cujo peso reclamara tanto Deus é justo É bom e misericordioso Jamais concede a criatura fardo maior do que possa suportar As nossas queixas simplesmente demonstram que não estamos sabendo levar com dignidade a problemática Às vezes, por sermos muito rebeldes, não nos ajustamos às disciplinas que são impostas De outros, porque gostaríamos muito de viver na preguiça, não no trabalho e na luta A vida nos situa exatamente onde devemos estar Todas as condições necessárias ao nosso aprendizado Nos são apresentadas O que nos compete é colocar uma almofada entre a cruz e o ombro Uma almofada feita de virtudes cristãs Quando nos dispomos a servir, amar, perdoar, compreender O peso das nossas dificuldades diminuirá tanto Até que nos esquecemos de que estamos sobre a terra carregando o fardo das dificuldades A dificuldade é o teste de resistência É a oportunidade de combate Aprendemos a transformar as dificuldades que se acumulam em nossos dias Em oportunidades de trabalho e serviço Quando tudo estiver escuro Quando tudo estiver difícil Recordamos que além das nuvens pesadas O sol está sempre a brilhar O sol está entre as dificuldades que se acumulam em derrubar